A magia de Natal já chegou a Ponte de Lima. O concelho vestiu-se a rigor para viver esta que é uma das épocas mais especiais do ano. Montras decoradas, ruas iluminadas e há um sorteio de Natal a decorrer para quem comprar no comércio tradicional. A loja abri no dia 7 de março, entretanto fechei no 14 devido à pandemia. Aqui poderão encontrar roupa, bijuterias, malas, acessórios. E tento um bocadinho divulgar na internet, também para chamar as pessoas cá e para sensibilizar a importância do apoio ao comércio local, principalmente nesta época tão complicada. Através desta iniciativa da Associação Comercial de Ponte de Lima temos conseguido chamar um bocadinho o público cá porque temos vários prémios em jogo, como o carro e a viagem às Caraíbas e pronto, estamos a tentar divulgar ao máximo. Eu tento divulgar nas redes sociais e tentando que o público de Ponte de Lima venha cá. Já entramos neste espírito de Natalício. Estamos preparados para receber nossos clientes. Venham, exifluam, com todo o gosto, são bem recebidos. Temos também um sorteio de Natal, onde poderá fazer as suas compras cá, os seus serviços e terá uma rifa, onde vai haver um sorteio, que vai ser em Janeiro. Tem três prémios fabulosos e onde possam ajudar o comércio adicional. Sim, assim por acaso esta ideia já surgiu ano passado porque as pessoas pediam-nos e nós tentámos arranjar alguma forma de as pessoas puderem dar um miminho àqueles amigos que gostam de coisinhas mais doces e então nós fizemos o nosso cheque de prenda, em que a pessoa é que escolhe o valor que quer oferecer e a pessoa depois vem aqui e pode consumir o que quiser. Dentro desse valor, ou se o exceder o valor, depois só paga a diferença. E nós, por acaso, normalmente nesta altura também já preparámos alguns produtos que têm a ver com esta época. Temos, por exemplo, o Ferreiro e o Rafael, que saem bastante bem. Nesta altura as pessoas gostam. O que estamos a passar, tanto nós como todos os, o comércio local, é uma fase complicada para todos. Claro que estamos à espera que nos visitem, porque sem dúvida nenhuma que nós precisamos da ajuda de todos. Neste momento estamos todos a precisar do mesmo. Um Natal diferente, vivido em tempo de pandemia, mas onde o espírito desta época se mantém vivo. O sorteio de Natal, com prémios bastante atrativos, promete ser um incentivo para o comércio local. O comércio tradicional, que através da Associação Empresarial Ponte Lima também está a fazer um esforço para a dinamização e a promoção desse mesmo comércio, para que este Natal, dentro dessas condicionantes, do ponto de vista económico, possa ser um alento para os empresários e para as famílias que também estão afetas a este sector. E são largas centenas ou milhares de pessoas que estão afetas ao sector da restauração, que estão afetas ao sector do comércio e que estão afetas ao sector da autoria, que estão a atravessar realmente dificuldades. E, portanto, a Associação Empresarial, em boa hora, decidiu lançar esta iniciativa, corresponde ao sorteio de um conjunto de prémios muito valiosos, e que solicitou também o apoio do município de Ponte Lima, nomeadamente do ponto de vista da sua promoção. Ao longo do mês de dezembro, a autarquia vai promover alguns momentos e iniciativas, alusivos à época. O sorteio de Natal será realizado em janeiro.